Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo de Ouro Truck Simulator 2 no mapa EAA E olha aí moçada, como podem ver, agora eu virei motorista de ônibus, né? Vamos estar fazendo algumas viagens aí pelo Brasil de ônibus, moçada Escolhi essa logo aí da empresa porque tem aqui, né? Na minha cidade tem E esse ônibus, moçada, é um Marco Polo Paradiso G150, se eu não me engano É um ônibus antigo já, né? Mas que ainda você vê em circulação rodando por aí Mesmo aqui na minha região aqui eu vejo alguns Então moçada, peguei uma viagem aqui de turistas Tá até selecionado De turistas de Águas Lindas para Formosa Em Goiás, moçada Aí coloquei a placa de Goiânia, né? Porque minha garagem é em Goiânia, então Toda a frota de ônibus Que eu for colocar, né? Que eu for comprar todo ônibus eu vou colocar a placa lá de Goiânia Que eu não sei o nome disso aí Então moçada, vamos estar pegando a carga aqui A carga não, né? Agora é passageiros Vamos estar pegando os passageiros aqui para estar começando a viagem Passar para dentro do ônibus aqui Deixa eu dar partida Vamos lá moçada, vamos estacionar aqui e pegar a galera Mais uma vez aí moçada Venham pedir o apoio de vocês aí Se não é inscrito, se inscreva no canal Que isso vai ajudar bastante Se você gosta de ônibus, moçada Só que tem um pequeno problema aqui, moçada Com esses ônibus Ah, não Esses aqui até que não tem não Porque tem uns que é mais complicado de você estacionar assim Então vamos estar Desligando o motor aqui Para estar Pegando os passageiros Prontinho, moçada Os passageiros estão aí Vamos dar partida novamente Vamos dar uma rézinha aqui Então, se você gosta de ônibus aí, ó Dá esse apoio aí, dá essa força aí, moçada Que eu vou estar fazendo algumas viagens de ônibus Que eu também acho bem bacana, moçada É bem gostoso de dirigir Pelo molejo dele, né? Pelo balanço dele é bem diferente do caminhão A física, né? Quer dizer, a física é bem diferente da do caminhão Então, galera, dá essa força aí Se puder se inscrever aí, ó Ajudar o canal a crescer Ajudar a bater a meta dos mil inscritos aí, ó E desde já, já agradeço você que é inscrito E me dá essa força aí Deixa o like aí Em todos os vídeos que eu posto Fico muito agradecido mesmo Moçada, já são 5 horas da tarde Provavelmente vamos chegar lá A noite Não vamos estar indo, moçada Tem que voltar aqui Também o motorista parece estar meio cansado O ruim do ônibus é a curva, né? Ó Ônibus cheio, moçada Espero que gostem aí, galera De eu ter trocado aí, né? Colocado ônibus Ao invés de caminhões Vou estar fazendo algumas viagens de caminhões também, moçada Mas por enquanto aqui Vamos dar uma rodada aí de ônibus Vou estar É... Colocando outros mods de ônibus também Não só esse Né? Tem ônibus novos aí Tem ônibus bem mais sofisticados E bem mais bonitos que esse aqui Então, moçada Eu vou estar Eu vou estar pondo O que eu não estou vendo é o farol Se o farol está aceso, cara Deve estar Porque eu não tomei multa ainda, né? Olha aí, moçada O balanço, o molejo é outro Totalmente diferente, moçada Eita, cara Tá bem escuro, hein? O gostoso do ônibus é isso aqui, ó É a física dele Totalmente diferente Cara, será que esse vidro está fumê, cara? Porque está bem escuro, cara Tá passando para fora É, moçada Não, até que não está não É devido o tempo mesmo Não, está sim Eu achei que não estava não Mas está sim Está meio escuro, né? Mas também são quase 6 horas da tarde Também Olha o avião Rapaz, olha só Esse piloto, velho Você está doido Rapaz O piloto aí é meio vida louca, hein? O ônibus é bem silencioso, moçada O barulho dele é bem Bem mais silencioso Que o caminhão, né? Estou errando a marcha Normal Nossa, eu não sei Mas está meio O clima está meio Escuro, né? Eu não sei se são os vidros do ônibus Mas Mais uma vez Já estamos passando por dentro de Brasília, né? Está freando aqui, moçada Aqui também na No semáforo O farol não está aceso, cara Agora está Antes que tomemos uma multa, né? Próximo vídeo Eu vou tentar Eu vou estar vendo Se eu consigo corrigir a questão Desse Desse vidro escuro Aqui, ó Galera, eu acho bem bacana o ônibus, cara Eu sempre fui assim Sempre gostei Não vi E ter tido aqui Furei o sinal Sempre gostei, moçada De tudo que envolve Assim, carga Como caminhões Os ônibus Sempre gostei Ainda bem que temos Pelo menos O jogo que Que dá uma Uma certa Dá um Assim Dá uma certa É Uma certa simulação, né? Como se você realmente estivesse Pilotando um ônibus Ou um caminhão, né? Cara Isso é muito bacana Só que o retrovisor dele Não está funcionando Ixi, moçada É aqui Ai, 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 ai Nem olhei Rapaz, o avião passa muito baixo Aí, hein? Pelo jeito aqui O retrovisor dele Não está funcionando É, não está, moçada Não está funcionando Vou botar a câmera de fora aqui Para mim ver melhor Não preciso virar aqui Não sei que eu precisava virar ali, não É reto aqui mesmo Olha, moçada Mas está bem bacana, hein? Está bem bacana mesmo Uai, voltou a... Não, voltou não Está, está O retrovisor dele Não está atualizando Assim Está meio bugado Mas tudo bem, moçada Dá para jogar tranquilamente Para nós botar o cabeção de fora E... E dar aquela olhada, né? Vamos atravessando novamente Brasília Subindo para Formosa Eu não sei se é a questão De eu ter trocado o retrovisor, né? Pode ser Que está com esse pequeno Defeito aí Depois eu vou estar voltando Para ver se Corrige esse problema aí Mas olha, cara Bem bacana mesmo Bem mais bacana É... O ônibus, viu? Eu acho Mas como disse Quem manda no canal Não sou eu Se vocês Vocês Se vocês quiserem Que eu continue Com o ônibus Eu vou continuar Se não Só vou fazer algumas viagens E mudar para outro caminhão, moçada 40KM Bem escuro, né galera? Acho que é a primeira viagem noturna que eu faço Não me lembro Se fiz alguma outra Seis 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 Eita rapaz Quase que eu passei do lugar pra entrar Sou mestre em fazer isso A moça da chegamos em Formosa Provavelmente em rodoviária né Provavelmente não, certamente Na rodoviária de Formosa A noite também o jogo tá bem bacana né Esse faro alto aqui que não tem necessidade Mas estamos dentro da cidade É na rodoviária mesmo Tá reduzindo mais um pouquinho aqui Que é uma pequena subida Acho que é bem aqui que a gente entra mesmo É bem aqui mesmo na rodoviária Rodoviária de Formosa Tem que chegar mais um pouquinho pra frente Tá estacionando aqui Com ônibus é mais fácil né Tirar a câmera pra fora aqui Não vai pra frente não é Rapaz ó Perdendo tração Ih cara Eu vou ter que ir lá atrás Então não sobe Esse aqui é o problema do Da Do C6x4 né Aí ó Nada como um aceleradinho Moçada Pra resolver o problema Tá estacionando O bosão aqui galera Ó Assim pela primeira viagem Acho que eu Me saí até bem né Não foi Tão ruim não Vou dar uma réia aqui Que não vai Não vai estacionar Bem como deve Agora sim Agora podemos ir pra frente Que vai dar certo Eu achei que ia dar certo É moçada Vamos fingir que eu consegui Apertar aqui Porque Não deu Não sei se era de réu Se era de frente Mas tá Tá tudo bem Vamos continuar Aqui Então galerinha Se gostou Deixa aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra não perder os próximos vídeos Moçada Espero que goste Desse vídeo aí Saiu assim meio Não foi lá 100% Não Mas Tá tudo bem Vou melhorando aos poucos Pela primeira viagem De ônibus Acho que foi Mais ou menos Moçada Então galerinha É isso aí Falou Valeu Um abraço Até a próxima E fui moçada Fiquem com Deus